E aí pessoal, tudo bem? Mais um Tá Na Moda está começando! E olha, hoje no nosso quadro de moda a gente vai receber a consultora de estilo do segmento plus size Mari Camargo. Ela tem muitas dicas pra passar pra vocês. Logo em seguida a Juliana Camargo vai contar quais são os segredinhos dela pra ter uma pele mais bonita. E pra finalizar o nosso programa, o Aristeu tem uma ideia pra vocês que querem renovar o piso da casa sem fazer muita sujeira. Confiram tudo isso no nosso programa de hoje. Tá Na Moda! Oferecimento Hering Store e Tapetimiga. E começando o nosso quadro de moda, hoje estou recebendo aqui no programa a consultora de estilo Mariana Rodrigues. Tudo bem Mariana? Tudo bom Fê? Obrigada de novo por me receber aqui. Ai que delícia que você tá aqui com a gente. Bom Mari, hoje você vai dar consultoria no segmento de moda plus size, né? Isso. No final do ano passado eu resolvi estudar consultoria de estilo principalmente pelo fato de eu ter essas características minhas, que é o fato de ser plus size. Eu visto o manequim 48,50 e eu sempre tive dificuldade de seguir os conselhos também das consultorias, porque é disfarce isso, cubra isso, não use listras, não use calça skinny. Cheio de restrições, né? E eu falava, eu não quero, eu quero alguém que me ensine como usar, só que do jeito que eu gosto de usar, não de acordo com as regras que foram estabelecidas, né? E aí eu fui estudar pra mim. E aí começaram a me procurar, eu acabei publicando algumas matérias e tal, e eu falei, nossa, faz total sentido eu estudar isso. E aí eu estudei, 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 comecei a de fato trabalhar com isso, abandonei minha carreira e hoje eu trabalho com moda exclusivamente. Olha, que legal Mari, eu acho que pelo jeito então essa dificuldade que você tinha, muitas pessoas se identificaram com isso também, né? Continuam tendo, em São Paulo você vê pipocar bastante consultoras de estilo focadas nesse segmento, e é muito legal porque não é só focado no se vestir, é focado também na autoestima e no se redescobrir. É bom a gente saber aproveitar bem o nosso guarda-roupa. Agora fala pra mim dessas peças que você trouxe, Mari. O que que são combinações, são peças chaves pro seu guarda-roupa? Eu trouxe tanto peças chave, quanto peças que a gente acha que só pode usar uma vez e fica, nossa, não vou mais misturar, não vou arriscar de novo. E mostrar que elas podem ser usadas de N formas diferentes. Certo. A primeira é a calça que eu mesma tô usando, que é o jeans preto estiletado, que foi a queridinha do ano inteiro, né? Em 2016 você não viu praticamente ninguém que não usou esse modelo de calça, né? E bem no joelho aqui, né? Bem no joelho, o rasgão fica bem aparente, quanto mais você usa, mais rasga. E é esse ar esponjado, né? É, e de repente assim, uma pessoa que ela é mais tranquilinha, mais sossegada, põe com uma sapatilha e uma batinha, tá ok. A pessoa que é mais extravagante vai colocar um escarpão, vai deixar um pedacinho da barriga de fora, colocar um colar mais extravagante, pode ir pra balada. O preto dá com tudo, né? Dá com tudo. E essa aqui, ó, você... Eu não posso, não sei nem contar quantas vezes que eu já usei a minha. Com certeza. De várias formas diferentes. Posso usar ela assim, com uma camisa jeans e deixar um look mais... Eu gosto assim, acho gostoso, confortável e prático. Tem uma cara arrumada, né? Não é tão largada, eu acho. E muitas vezes você dá um nozinho aqui embaixo da camisa, já deu uma diferença. Já muda, fica mais jovem, né? Jogou um colarzão por fora da gola da camisa, que é uma coisa segura aqui pra mim. Segura. Algo que eu acho muito legal de fazer, que são esses colares que são em formato de gola. Ai, que cobre fica por baixo. Então ele cobre, você enrosca aqui por baixo da gola... E você cria uma nova peça. Você cria uma nova peça, ó, deixa eu enroscar aqui. Olha que charme que fica. Mudou a cara da roupa completamente. Deu um glamour pra camisa jeans. Exatamente. Porque fica, nossa, mas é tão simplesinha, né? Tão basiquinha. E quando você quiser pôr ela abertinha com uma camiseta branca... Também pode usar abertinha. Uma técnica que eu uso bastante é usar ela aberta com um nozinho aqui do lado. Depois eu vou montar alguns looks pra vocês. Daí eu mostro essa técnica, que fica curtinha. Muitas vezes você fala, nossa, eu queria tanto uma jaquetinha mais curtinha, desse estilo que as magrinhas usam. Então a gente faz uns truques. Isso é legal, hein? Gostei. Aqui nesse caso, por exemplo, com uma t-shirt basiquinha, uma t-shirt de linho super leve. Nossa, top delicioso. Né? A gente já deixa no próprio cabide ela com um nozinho, porque é mais uma sugestão de uso. É uma tendência o nozinho, né? Que legal. Você multiplica também usando... Você usando com nozinho, você usando sem, já são dois looks diferentes. É verdade. E aqui o lenço por cima, nesse caso, que é um lenço mais alegre, com uma cor mais de verão, colocar com jeans de lave. Mais claro, né? Com uma rasteirinha, com algo usando o pezinho de fora, algo mais tranquilinho, mais fresco. E tem gente que realmente, assim, não cede pro lenço. Fala, tenho muito calor, já sou gordinha. Meu Deus do céu, não vou conseguir seguir suas dicas. E aí a gente tem outras recomendações. Que é a adaptação de usar o acessório no acessório. Ah, que legal, complementar a bolsa. Porque sempre é uma complementação. E se você vai buscar, né, as referências que aprendeu na faculdade de moda, quem são os grandes criadores, na Arme você praticamente não vê nenhuma bolsa vendida sem o lenço. Sem lenço, é verdade. Interessante. E eu acho que é bom também, porque o tempo hoje em dia não é que tá muito firme. E ter um lenço é inteligente. Porque às vezes é fria, à noite, você pode colocar. Você casa, óbvio que eu não vou usar assim. Apesar de eu ser super adepta do mix de estampos. É verdade, dá pra fazer um mix, né? Dá pra fazer um mix com uma estampa nessas tonalidades, né? Mas aqui, a bolsa que é cinza com o lenço que é cinza, não tem o menor problema. Você pode pôr uma cor mais gritante até na blusa. Tem o menor problema e você tá com outras opções. E ele faz parte do look. Não é isolado. Se eu colocasse a camiseta com uma legging simples e for pra academia, tá excelente. Mas se eu colocar com uma calça de couro, com uma calça rasgada, com um salto e um colar como esse, eu tô com outro look, totalmente diferente. Olha, então mais uma combinação. Aqui eu estou vendo nas suas peças que você trouxe pra gente, que tem uns shorts e jeans. Adorei. Sim. Adorei, adorei. Nessa primeira coleção, né, da Clamarroca Fuse, a gente fez só... Todas as peças que a gente tá mostrando tem aqui na Clamarroca, né? Sim. Tem aqui na Clamarroca e boa parte delas são da nossa linha plus size, né? Que tem justamente essa ideia de ser base, de ser cru, de poder combinar com tudo. De não serem peças assim que você não tenha dificuldade em usar, né? Nada é datado. Exatamente, usa cinco vezes a mesma camiseta, só que com o lenço, com o colar, com o batom, na academia, no barzinho, tem mil contextos. E o shortinho é algo que sempre falta, né? Porque muitas pessoas pensam ainda que é pecado a gordinha mostrar a perna. Ah, não tem, calor não tem como, né, Mari? Tem que usar um short. E vou sofrer? Não vou sofrer, né? Lógico, lógico. E aí a gente quis adaptar as tendências, dar uma rasgadinha. Ele tem 1% de elastano, então ele é uma peça que não fica agarrado como se fosse uma esquina. Mas tem uma certa elasticidade. Mas tem uma elasticidade, um conforto justamente para se mexer. Aquela história do levantar, sentar, subir escada e ficar tudo no lugar, tudo tranquilinho. E essas peças, né, aqui em Tapetininga a gente encontra na Clamarroca Tendência, mas para quem está na região, onde mais pode encontrar? Tem na Clamarroca de Tatuí, na de Capambolito, na de Itapeva e na Clamarroca Urban, que fica no Pátio Cianê, em Sorocaba também. Em Sorocaba, olha que legal. Adorei, Mari, as suas ideias, as suas dicas e eu espero te receber novamente no programa com muito mais. Estaremos sempre aqui com muito prazer. Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada. Obrigada. E agora, no nosso quadro Bem-Estar, eu vim visitar a Juliana Camargo para descobrir alguns segredinhos de beleza dela. Vamos lá? Juliana! Invadindo a privatidade sua aqui. Que bom, está na moda aqui em casa. Normalmente eu que visito as pessoas e hoje vocês que estão aqui. Bem-vindo. Vamos lá. Olha, agora eu estou conhecendo aqui o espaço da Ju Cantinho, que ela se arruma, que ela se produz, né, Ju? Adorei. É isso aí. Bem-vindas. Realmente aqui é um cantinho, meu cantinho predileto, o cantinho da casa, assim, que eu mais gosto, porque é o momento que eu me encontro com os meus dermocosméticos, maquiagens e tudo de mulherzinha. E, Ju, qual que vai ser o segredinho que você vai revelar pra gente hoje? Olha, Fê, hoje, na verdade, eu separei um ritual que eu acho que é muito pouco falado. A gente fala muito em maquiagem, né, em começar a pele na maquiagem já só passando aquele prime, né, que... É, uma pré-maquiagem. Uma pré-maquiagem, mas a gente esquece de todo um ritual antes disso, né? Então, falando... Hoje a gente vai focar um pouco nos dermocosméticos. Legal. E eu acho que esse assunto é interessante, por isso a gente escolheu pra dividir isso com vocês, não só pra quando vocês forem fazer a maquiagem propriamente dita, até mesmo de manhã, antes de você passar um BB Cream, o seu filtro solar, um blushzinho. É importante fazer esse ritual todos os dias. E essa sequência que você separou, o que é? Então, vamos começar aqui no gel de limpeza, né, que seria a higienização da pele. Por que é tão importante a higienização da pele? Só pra remover impurezas? Que é o que todo mundo pensa. Ah, não tô... Hoje eu não usei maquiagem, não vou limpar minha pele. Não. Todo dia. O fato de você higienizar a tua pele, o sabonete, ele vai sim remover as impurezas, mas ele vai prevenir a obstrução dos poros, ele vai deixar a pele uniformizada pra depois você fazer o seu ritual de beleza com a maquiagem, tá? Ela vai remover naturalmente as células mortas. Ah, isso é legal. E o gel de limpeza é mais eficiente que um sabonete? Não, não. Existem hoje em dia sabonetes em barra muito bons pro facial. O importante sempre é você escolher o gel de limpeza, o sabonete em barra mesmo, independente, fica a critério de cada um de vocês, é sempre só importante você escolher o específico pra tua pele. Hoje em dia já tem muitos sabonetes pra peles oleosas, acneicas, tem sabonetes também específicos pra peles secas, e isso é importante, pele sensível, é importante você escolher o sabonete certo pra você já começar esse processo inteiro de uma maneira ideal pra tua pele. Ju, tenho mais uma dúvida. Por exemplo, quem tem só a zona T oleosa, é considerada uma pele oleosa? É considerada uma pele oleosa, na verdade é considerada uma pele mista, tá? Mas assim, a grosso modo falando, o que eu vou usar, né, o que eu vou usar? Eu particularmente acho que tem várias situações. Por exemplo, pré-maquiagem, se você tem a zona T comprometida pra oleosidade, não seria legal você neutralizar? Sim, com certeza. Então quando você for fazer uma maquiagem, procura dar uma equilibrada nesse pH usando sabonetes que deem uma secada nessa região a longo prazo, tá? Mas no dia a dia, você pode usar um sabonete neutro pra peles normais e se você sentir a necessidade de ir equilibrando novamente esse pH, você pode até inclusive ir equilibrando com o tônico, que é o nosso segundo passo. Ah, legal. Conta mais. Então o tônico é muito interessante pra remover o restante das impurezas que o sabonete não conseguiu eliminar. Confesso que eu não uso, sabia? Pê, é muito importante. Vou explicar o porquê. O sabonete, pra ele conseguir fazer esse processo de arrastar as impurezas, ele na maioria das vezes desequilibra o pH da pele, tá? E uma pele com o pH desequilibrado, ela não é uma pele com a sua característica original. O que significa isso? Vamos dar uma desmembrada nesse assunto. O pH da pele, ele é de 0 a 14. O pH de modo geral, de 0 a 14. A gente busca sempre o neutro, né? Que seria o 7. Então, o que é o meio da tabela, tá? Sim, sim. Então as peles normais, elas estão sempre com um pH muito melhor do que as peles secas e as peles oleosas que estão em desequilíbrio, tá? Então o que o tônico vai influenciar nesse processo? Neutralizar. Então tudo que o sabonete desequilibrou, o tônico entra pra equilibrar. E com certeza uma pele com o pH equilibrado é uma pele iluminada, saudável. Que não fica derretendo a maquiagem. Poros bem limpinhos, né? E com certeza já é um segundo passo bem importante pra esse processo ser, quando chegar no final, ser bem bacana. E o terceiro? O que que ele é? O terceiro passo, eu deixei esses dois bem juntos aqui. Água micelar. Eu vou dar ao lado de uma máscara. Porque eu gosto de máscaras. A gente já falou algumas vezes, já dividiu as dicas até de máscaras caseiras com vocês. Hoje eu decidi pôr uma máscara dermocosmética, porque eu acho que, como a gente já citou, as máscaras caseiras são interessantes, mas numa emergência. Pro dia a dia é sempre interessante a gente estar sempre em busca de dermocosméticos. Então, eu decidi pôr elas juntos, por quê? Se você decidir fazer a máscara, o que acontece muito no dia de uma maquiagem, tá? Ou num dia comum, eu acho que ela pode vir a desequilibrar um pouco todo esse processo do tônico. Entendi. E por que que eu pus a água micelar junto? Porque a gente pode remover, e isso é uma dica, que a gente pode remover essa máscara já com a água micelar. Então, qual que é a diferença do tônico e da água micelar? Elas são bem parecidas. Eles são realmente bem parecidos. A água micelar, ela entra com um processo ainda mais de hidratação pra pele, tá? Ela vai promover ainda mais essa luminosidade por conta da hidratação, mas também vai vir com o intuito de limpar bem. Inclusive, outra dica é você usar a água micelar pra remover a maquiagem. Já tem muitos estudos científicos que estão comprovando e aprovando o uso de água micelar. Do que é um demaquilante comum. Com certeza. E você separou ainda também. Separei também, mas eu separei ela aqui com o intuito de, após a máscara, nós vamos finalizar com a água termal. Então, nós vamos borrifar uma água termal, deixar aquilo respirar, secar sozinho, sem encostar, sem algodãozinho, sem nada. Nem nada, nem nada. Deixa ela sozinha. Então, a gente passou, terminou a máscara, borrifou a água termal, deixou aquilo secar naturalmente e a gente vai finalizar com um hidratante. E aí volta aquele assunto que a gente discutiu no começo da nossa conversa. Tem medo de hidratar, né? E não tenham medo. O hidratante é seu amigo, independente da característica de pele que vocês tiverem. Se for pele seca, mais ainda que você precise escolher um hidratante potente. Poderoso. Com vitamina C, poder, né? Bem rico para realmente fazer o processo de hidratação. Caso a sua pele seja oleosa, é importante escolher o hidratante certo. No meu caso, eu escolho hidratantes para peles oleosas mesmo e peles sensíveis. Uma vez que eu tenho acne. Então, normalmente, as pessoas que têm acne, elas têm pele sensível. Elas têm irritabilidade, coceira, né? É um incômodo. Então, o hidratante correto, ele tem que ser o seu amigo, né? A água termal, ela já vai vir para ajudar esse processo de uniformizar, de tirar a irritabilidade. Mas o hidratante, ele também tem que vir para agregar nesse processo todo. Então, é só vocês escolherem o hidratante correto e passar sobre a superfície da pele. Adorei o seu segredo, gente. Que bom, que bom que vocês gostaram. Foi assim, o gel de limpeza eu sabia, mas do tônico, da água micelar, a diferença, adorei. Não sabia nada. Que bom, eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre na minha casa, no meu cantinho. Vocês são muito bem-vindos. E fica aí mais umas diquinhas, dessa vez, das minhas dicas pessoais para vocês, com muito carinho. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. Então, vocês não saiam daí, que depois do intervalo tem mais. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Auto Mais, o seu programa de automóveis, aqui na TVR. De volta com o nosso Tá Na Moda, agora eu estou com o querido Aristeu Correia. Tudo bem, Aristeu? Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Tudo ótimo. E Aristeu, olha, todo mundo está gostando muito das suas dicas, está sendo um sucesso. Que bom, que bom, que bom. O que a gente ia falar hoje? Então, hoje eu quero dar mais uma dica bastante interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando uma reforma e que querem dar um tapa, assim, no seu piso, uma pequena alteração, sem transtornos. Olha que interessante. Então, por isso que eu trouxe aqui para você, para essa casa aqui, para Porto Belo Shopping. Vamos lá, gente? Vamos lá. Sinta, eu adoro vir aqui. Milhões de novidades sempre. Mais uma vez aqui com o nosso Ijefto. Conta para a gente um pouquinho, Ijefto. O que é essa coisa de piso sobre piso, sobreposição de piso? Eu nunca ouvi falar disso. Então, a Porto Belo Shopping, mais uma vez, com uma tecnologia de ponta, traz uma solução para os clientes e para os especificadores da loja, são soluções que dão ganho de tempo, ganho de sujeira, você não tem muita sujeira na casa, né? É um lançamento muito legal que dá essa cara para a casa, uma cara bonita sem sujeira. Fica novo, isso, na sua casa. Rápido, né? É muito interessante essa dica para aquelas pessoas que estão pensando em construir ou principalmente em reformar, sem traumas, não é isso? Sem trauma. Esse daqui é um piso extra fino, a gente chama piso lâmina. São pisos, são revestimentos de 3,5 milímetros ou de 5 milímetros. Olha aí, ó. Você pode ver que ela tem uma espessura bem fina, porém, ele tem uma dureza e uma durabilidade igual ou até maior do que o do porcelanato comum, que é o mais grosso. Por quê? Ele tem uma tecnologia aplicada muito alta, que é uma prensagem maior e tem essa trama de fios aqui atrás. Que dá essa sustentação, né? E quando ele está apoiado, ele fica muito bonito, além de você ter uma dureza maior. Então, esse piso aqui, você pode sobrepor em qualquer outro piso? Qualquer piso, né? Esse piso você pode colocar sobre um porcelanato antigo da sua casa, você pode colocar sobre a madeira, sobre taco, sem você tirar o antigo. Sem precisar arrancar fora. Quais os cuidados? Então, quais são os cuidados para você colocar esse tipo de piso? Antes de você colocar, como em qualquer superfície, você tem que ter uma limpeza profunda daquele piso, para não ter gordura, para não ter nada, para a hora que vir com a argamassa, que é uma argamassa especial para isso, para que a argamassa faça a colagem certa. Se você tiver gordura, ela não vai aderir da maneira correta, né? E a colocação é simples, gente? Se precisa de algum treinamento específico, de algum profissional. Olha, o treinamento não exige nenhum treinamento especial. Nós aqui no Porto Belo Shopping, damos as dicas como instala, né? É muito fácil instalar. Então, assim, além da facilidade de você não precisar quebrar o piso da sua casa. Gerar lixo. Gerar lixo, tudo. Ainda é fácil de colocar. Então, você faz uma limpeza correta do piso que vai ficar embaixo. Você faz a... Você faz uma correção no piso. Faz uma correção. Se tiver algum problema de desnível, você faz uma correção. Uma pequena correção. E depois você já vem com o piso por cima. É muito fácil. Colocação rápida, sem sujeira, sem trauma. Aquela arrancação de porta. Aquelas coisas que é... Porque no mesmo piso normal, você tem que arrancar a porta, tem lixa pra cá. É uma grande vantagem. É, é. A grande vantagem do piso sobre piso, desse piso lâmina é isso. Você não gera sujeira. É ecologicamente correto porque você não gera mais resíduos na natureza. Você economiza em mão de obra. E você não perde dimensões na sua casa. Porque se você coloca um porcelanato muito grosso, ele vai ficar mais alto. Sim. Dá um degrau, né? Dá um degrau. Tem que cortar uma porta. Isso aqui não. Olha. É o que você faz, é mínima a diferença de altura. Rápido. Não tem quebradeira. Não tem trauma. E você economiza na mão de obra. Esses pisos, eles são flexíveis. Como assim? Você pode fazer paredes curvas. Curvatura. Existe uma curvatura máxima, né? Que nós também temos todas as indicações. Mas você pode fazer uma parede curva com esse revestimento. Isso é muito legal. É uma tecnologia muito, muito legal. Dando margem a mil criações de profissionais. Normal mesmo, dá? Sim, sim. O pessoal de casa querer inventar. Dá pra trabalhar bem legal com esse piso aqui. E como eu falei, dimensões bem legais. O corte desse piso é muito fácil. Você tem uma ferramenta que a gente tem aqui na loja pra vender. O adesivo é fornecido por... Arga massa colante normal. Se for piso sobre piso, você tem uma massa, arga massa colante especial pro piso sobre piso. Mas nós temos pra fornecer também. A Portuguesa da Shopping também tem. Fornece. Agora, se você for fazer a construção normal da sua casa, por exemplo, eu quero colocar um piso de 3 metros por 1 metro, que é maravilhoso. E depois nós vamos mostrar. É um piso de 3 metros por 1 metro, extra fino, de 3,5 milímetros, que você coloca na sua casa. Super fácil, daí a argamassa comum. Ah, é a tradicional. A tradicional. Agora, o piso sobre piso exige uma argamassa especial. E para aquele pedreiro ou empreiteiro que não está seguro, vocês têm algum treinamento, alguma coisa específica e possa passar isso pra eles? Sim, Aristeu. Nós temos, além dos nossos consultores de vendas que são treinados, especializados em passar essa técnica pra eles, Ainda, a minha loja, a Porto Belo Shopping aqui em Tepitilinga, está sempre fazendo treinamentos para esses profissionais. Por sinal, você participou do último. Exato. Ah, você sabe? Sim, claro. Isso é muito interessante. É uma dica para os especificadores, arquitetos, engenheiros, decoradores. É legal. Tem vários parceiros nossos da loja, amigos da loja, que eles vêm nos treinamentos, esses bem específicos. Sim. Que são esses treinamentos dados pela Porto Belo Shopping, em conjunto com a Porto Call, de como assentar o piso, que produtos utilizam para cada tipo de assentamento. Isso é muito legal. E a minha loja, graças a Deus, a gente pode trazer isso pra Itapitininga. Sempre estamos trazendo um treinamento. E com bastante sucesso. Graças a Deus. Com bastante sucesso. E, além disso, nós temos o site da Porto Belo Shopping, que tem todos esses treinamentos em vídeos. Essas dicas todas. Mas se você quiser vir aqui tomar um café, eu prefiro. Recebo o cliente, o amigo. Eu adoro vir aqui. E a gente já passa essa parte técnica também, né? Sim, sim. É sempre bom vir aqui. Ariceu, adorei a sua dica que você trouxe pra gente no programa hoje. É muito interessante. É pra aquelas pessoas, como eu te falei, que não querem aquela quebração, aquela coisa, tá? É aquele tapa rápido. Sim, sim. Fica lindo, maravilhoso e agrada mesmo a vista. Ótima dica. Então, e Gepton, quem quiser saber um pouco mais, é só vir até a Porto Belo Shopping. Só vir até a Porto Belo Shopping, que com certeza vai aparecer o endereço aqui embaixo. Pra ver também as cores, além de nos visitar e tomar um café, pode também acessar o casas.portobelo.com.br, que é o site onde tem todas as obras feitas com essas... Isso é legal, não tem ideia. Com esses revestimentos, né? E venho conhecer aqui pessoalmente. Essa quantidade, essa variação toda que tem aqui, olha, as cores, texturas. Texturas, tamanhos variados, super flexível, né? E você já desconhece as reflexões da Ariceu? Isso! Olha, vamos ver qual é a de hoje, né? Qual é a de hoje, né? Claro que tem, né? Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. E a frase de hoje é a seguinte, o luxo na arquitetura não é diferente do luxo na vida. Luxo é ter em sua casa aquilo que deseja. Beijão! Fui! Bom, e o programa chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, continue nos acompanhando e eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! E aí, gostaram do nosso programa de hoje? Eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Tá na moda! Oferecimento Hering Store Itapetininga Tchau, tchau!